E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O frio chegou e conforme a gente já tinha avisado, mais forte sobre o interior. O ar frio vem pelo interior do país e vai provocando aí desde o sul até o norte temperaturas baixas. E hoje chega ao interior de São Paulo, determinando já no amanhecer temperaturas abaixo dos 10 graus na maioria das cidades. No litoral ainda há interferência de muitas nuvens e instabilidades pela manhã por causa do ciclone que se formou. A tempestade subtropical lá no sul, no Oceano Atlântico, que dá ventos de 100 a 110 km horários no sul do país, com a previsão de problemas, infelizmente. Em São Paulo vai ventar bastante também. Não nessa intensidade, mais de 60 a 80 km horários, algumas rajadas vão acontecer. No litoral, menos. No interior, mais. O litoral vai ter instabilidade sobre o Oceano Atlântico e ressaca. Isso pode dar a interferência de ondas de até 4 metros sobre a orla de São Paulo. Temperaturas, portanto, sobem menos. Hoje, no máximo 20, 22 graus no interior. As mínimas, durante a noite, caem as temperaturas mais do que caíram pela madrugada de hoje. E vamos ter o frio aumentando na madrugada de amanhã em todo o estado. No litoral, menos frio. Nem por isso deixa de ser necessário o agasalho. Portanto, reforce bastante agasalhos e cobertores. Grande abraço! Homem do Tempo